Olha eu aqui de novo Dessa vez eu tô sozinho Então se prepare pra escutar muito xingo Bem, alguns de vocês pediram pra ter mais alguns Total fucking improvisations Então dessa vez eu vou fazer um total improvisation Vou fazer um total fucking improvisation pra vocês Seguinte Eu vou falar de alguns assuntos Esse vídeo, a maioria das vezes eu vou estar xingando alguém Então eu espero que vocês não se ofendam muito E se vocês se ofenderem, porque eu tô falando de você mesmo Tem um filho da puta Que eu não vou citar nomes nesse negócio Que ele tá usando o meu canal Eu tô falando do meu canal porque eu tô aqui sozinho Se tivesse alguém falava do nosso canal Então enfim Tá usando o meu canal como propaganda Vou falar uma coisa pra você, cara Se você faz isso é porque você é patético O cara tem quatro contas fake, parece? Que ele colocou assim Veja meu vídeo Quatro, colocou quatro gostei no comentário dele Pra aparecer lá na frente pra todo mundo clicar Isso é um belo de um filho de uma puta mesmo, não? Eu acho que seus vídeos devem ser uma bosta É, seus vídeos são uma bosta, né? Eu acho ou não acho? Eu tenho certeza Porque eu já vi seus vídeos É um lixo Se vocês verem a saber que agora a TinkMind tá com parceria com o Resident Evil Database O site review Certo Daí alguns começaram a falar Ah, a TinkMind tá copiando o review E alguns chegaram a falar Que o review tá copiando a TinkMind Alguma pergunta que fica no ar Se eles estão em parceria Por que eles não fizeram um projeto juntos Da dublagem do Resident Evil 5? É que foi uma coisa bem engraçada Que aconteceu o seguinte O review, ele colocava nossas paródias Do Resident Evil Redublagens no blog dele Meio que começou a entrar em contato com ele E sempre que a gente fazia uma paródia Do Resident Evil A gente mandava pra ele colocar no blog dele Daí quando a gente começou o projeto Resident Evil 5 versão brasileira A gente foi contatar eles E a gente acabou descobrindo que eles também estavam com um projeto de dublagem do Resident Evil 5 Daí falou, pô, uma surpresa, né? E agora? Como é que a gente vai fazer? A primeira coisa que nós fizemos foi respeitar um ao outro A gente fez o projeto juntos Praticamente juntos Tipo em divulgação Ele divulga o nosso E a gente divulga o deles Só que o nosso projeto conseguiu chegar mais depressa Que apesar de a gente ter demorado muito Que a gente começou com esse projeto Em setembro Ou em agosto, não lembra? E agora só foi lançado no final de outubro agora Então É que Foi foda Pra poder Um conflito de agenda Alguns não podiam vir num dia E tal Nos outros dias a gente trabalhava Enfim Agora eu vou falar sobre alguns Que criticaram a dublagem Meu amigo Quando dissemos que a gente ia fazer A versão brasileira de Resident Evil 5 Ninguém disse que ia ser dubladuras profissionais São praticamente pessoas que trabalham com comunicação Por exemplo, o Albert Wesker O Narciso Peroni Ele é dono da radiodinâmica Ele trabalha com comunicação Ele é narrador da rádio D É o Chris O Chris Ele trabalha numa web tv Ele faz O programinha de esportes dele lá Agora A dubladora da Sheva A da Jill A da Jill Se eles reclamaram Da voz da Jill É porque você tá com muita inveja Não é porque o trabalho é meu Porque eu realmente reconheci Que aquela voz ficou perfeita nela A Janaína Marquesi Ela é cantora de uma banda Eu não lembro o nome da banda Quem sabe mais da Lucas Porque ele que tem contato com ela Ela é uma cantora E ela conseguiu Mostrar que ela é A última bolacha do pacote Sobre agora das reclamações Alguns falaram que faltaram Emoção Em alguns personagens Exemplo Chris Foi dublado pelo Sérgio Honório O Sérgio Honório é dentista E ele faz esse negócio aí da web tv Que ele faz os aposentos Negócios de esportes dele Enfim A voz dele é boa A voz dele se encaixou com o Chris O problema é o seguinte Na conversa assim Quando eles falavam normal A voz dele ficava super foda Ficava perfeita Agora nas partes de conflito Por exemplo Jill E tal Essas coisas A voz dele Terminava de um jeito Que não ficava bem No Chris Daí começaram a falar Ah o dublado do Chris ficou uma bosta Não é que ficou uma bosta É que a voz dele Quando termina Na parte que ele Quando ele está gritando Em algum conflito Quando ele está Apanhando Tudo mais Termina de um jeito diferente Agora se ele estivesse falando Numa conversa normal Exemplo Na parte que eles estão Conversando com o Josh A voz dele Fica uma maravilha Porque é um diálogo E ficou legal Sobre o Narciso Peroni Na parte do Albert Wesker No último capítulo Até sei Eu concordo com vocês Que não ficou lá Aquela atuação boa Tudo mais Porém é o seguinte Ele não tem tanto fôlego Como eu Como você A voz do Narciso Peroni Tem um tom Monstruoso É um tom Bem melhor Do que o do Próprio DC Douglas Que é o dublador original Do Albert Wesker Então no diálogo A voz dele Ficava foda Tudo mais Esse cara é o Wesker Porém Na parte de gritar Tudo mais Ele não tem tanto fôlego Assim né Então ele não tem tanto fôlego Para gritar Então ele não vai ter tanto fôlego Para gritar Que mesmo assim O Wesker ficou foda É o Dublador agora Da Camila Peroni Que é A Excella Vocês perceberam Que é Dublagem da Excella Uma dublagem Meio filha da puta É foda Fazer Excel Não é uma coisa muito fácil Não Chris Fredfield Aquele jeito É um jeito nojento Eu acho que se a gente Tivesse contratado Uma patricinha Para fazer aquele vídeo Ia ficar perfeito É enfim Só desses daí E tal Agora Quando a gente A gente mora A gente mora A gente mora Numa cidade Do interior Interior É de uns Mané Que acha que a Tink Marge É pouca coisa Não tô me gabando Não tô falando Merda Nem nada Mas é o seguinte A gente conseguiu chegar No que é agora Sem parceria nenhuma A gente tem parceria Com o recentivo Database E com o recentivo Com o review Agora Porque a gente fez A gente Vua versão brasileira E a gente já tinha Um certo Sucesso no YouTube Muita gente conhece Agora Então Por isso Agora chega lá Um cara no Orkut Lá e fala A Tink Marge Eu sei que tem meu site Aí como parceiro Aí Falou Mano Não é assim que funciona Primeiro que você tem Que ter um conteúdo Pra isso E a gente tem que Descobrir você Não é você Que vai pedir pra gente Descobrir você Se você aparecer lá Por exemplo E o GameTubeDR A gente descobriu ele Quando ele tinha Cinquenta e poucos inscritos E Ele era bom A gente começou A assistir os vídeos dele E Ele não apareceu Tipo Ele não apareceu Lá falando No Tink Marge Assiste meus vídeos aí Nós descobrimos ele Porque Amigo nosso Amigo nosso não Fomos Então eu tava vendo lá O negócio recentivo Aí apareceu lá Um vídeo dele chamado O que aconteceu com o Resident Evil Daí nós assistimos Gostamos Comecei a assistir os outros vídeos dele E Tá no que tá agora Agora eu queria falar também De dois Dois Eu não vou citar o nome deles também Mas apareceram dois Que Sinceramente Cara Se tivesse na minha frente Eu ia dar muita risada Tua cara O cara pedindo divulgação É Ele pediu divulgação O que que ele fez Ele apareceu lá e falou E aí Tink Marge Beleza É Eu comecei a fazer umas Umas gameplays Do Resident Evil 4 Aí eu queria que vocês Me ajudassem a divulgar Nesses vídeos Em um dos vídeos meus Eu até comentei Sobre o seu trabalho É sério Você acha E quando eu fui entrar Eu entrei no site Desse No canal Desse maluco Ele pega Ele usa uma câmera dessa Pra gravar uma TV De 14 polegadas E ele fala Ele fala Só coisa óbvia Ele fala E depois Quando acabar a bala Da sua arma Você recarrega ela Ai sério Pra acabar a bala Da arma Eu vou começar A sentar na cabeça Dos outros Né E teve outro Que pediu divulgação Só que esse Era pior ainda Ele copiou O Productions No final Não Tô dizendo que copiou Tal Assim No final Muitos Terminam com Productions No final Só que A imagem De exibição Dele Era de um cérebro É Não tem muita diferença De uma tomografia Pra um cérebro Né Terminar com Productions No final E o cara Falar que Vai fazer paródias Assim Sabe Ainda mais Resident Evil Se você gosta Da Tint Mind Você quer Seguir a mesma coisa Que a Tint Mind Que é fazer paródias Tudo mais Faça por si mesmo Mas Seja criativo Na hora de criar nome Nunca coloque nome Com números No meio Exemplo Shaubanix12345 Gabriel Games12345 Sempre coloca um nome Criativo Assim Que lembra até Bastante paródia Uma coisa Que também Que chama bastante Atenção Se você quiser Legal É a definição HD Se você colocar um vídeo Com tarjas do lado Ou aquela imagem Meia embaçada Você não vai chamar Atenção Do seu canal Claro que alguns Chamam Tem exceções Só que o cara Tem que ter conteúdo Ou seja O cara tem que ser Muito bom Pra ser reconhecido Fazendo os vídeos Dele Sem ser em HD Fiz esse vídeo Agora pra vocês Pra atualizar um pouquinho Pra vocês verem O que anda acontecendo Aqui e tal Eu espero que vocês Não tenham se ofendido Com o vídeo Que eu xinguei muito Aqui e tal Mas se você ofendeu Você sabe que foi com você Que eu falei Tá Ló Vai ter Tem algumas mudanças Aí agora O Fischer Pra vocês que ficam pedindo O Fischer Nem peça Porque a gente faz O que a gente quer Que o Fischer Vai sair só no que vem Agora Então nem peça Fischer Porque vocês já sabem Só vai sair no que vem Por que que vai sair no que vem? Porque enjoa Vocês ficarem pedindo o Fischer Então é um castigo Pra vocês aí Que fica pedindo o Fischer O tempo todo Eu não escolhi o jogo Que vai ser ainda Eu tava pensando em Crisis É eu falo crisis Se você falar que é crisis Vai tomar no seu cu Então é isso Obrigado a todos vocês Que ficam Que acompanham a TinkMind Que vocês aí Que divulgam a TinkMind Os parceiros aí Review Database É nóis E saibam que eu fico muito feliz De vocês estarem acompanhando Porque não é só pela gente Mas também Estamos divulgando aí Bastante O trabalho legal Do nossa série favorita Que é o Resident Evil AVA E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mesmo o Fischer não aparecendo Porque ele é o centro das atenções Que se foda o Hank O Hank é o foda Mas Foda-se Se ele é foda Ele tem que se foder mesmo O Asker também E é isso Falou Eu disse que falou Pum Vou fazer faculdade de que Velho Será que eu faço de desenho Acho que não Tava pensando em fazer artes cênicas Velho Não é artes cênicas Vou ter que sair daqui Para poder fazer artes cênicas Ah Não é artes cênicas A CIDADE NO BRASIL